Vem cá, tu tá estudando para o concurso do MP São Paulo, mas tu sabe o que estudar de matemática? Não sabe, cara? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro, que é lhe mostrar o que estudar de matemática para o concurso de oficial de promotoria do MP São Paulo e como gabaritar essa prova. Meu Deus, que isso, Renato? Gabaritar? Sim, cara. Por quê? Você é totalmente capaz. Mas o que tá acontecendo? Provavelmente você já comprou uma dessas assinaturas aí com milhões de cursos que não te direcionam no que estudar, não é verdade? E aí o que acontece? Ele sai tacando a matéria como se você já soubesse tudo e no final você sai do curso com a sensação de que sabe menos do que entrou, não é verdade? Tu vai falar, meu Deus, quando eu entrei eu achei que eu sabia mais, né? Aquela história de tipo, pô cara, quando eu estava fora eu pensava que não sabia. E eu entrei eu vi que eu não sei mesmo. É horrível essa sensação. E é totalmente horrível. E cara, depois de eu ensinar o método MPP para mais de 46 mil alunos do grupo dos 5% e eles conseguirem aprender matemática, eu tenho certeza que o que você precisa estudar de matemática para o concurso de oficial de promotoria do MP São Paulo é isso que eu vou te mostrar agora. Bora! Mas olha só, antes de tudo, você precisa começar estudando pela matemática básica. E tem uma frase aqui que é genial. Você não aprende sem saber a base. Você não aprende sem saber a base. Vou até sair daqui. Cara, você é igual uma casa. Você vai construir a casa. A primeira coisa que você tem que construir é o quê? Porque a base. É a mesma coisa na matemática. Você tem que voltar a somar, subtrair. Caramba, eu não sei. Exatamente por conta dessa dúvida dos nossos alunos, que no grupo dos 5%, que é o grupo dos nossos alunos, na plataforma, na nossa plataforma, nós montamos um módulo de matemática básica para a galera sempre começar por ali. Assim, todas as dúvidas são sanadas ali. E quando chega no conteúdo do MP São Paulo mesmo, a galera já está com a base boa, a coisa flui porque ela começa a pegar os macetes do método MPP. Então, é isso. Primeira coisa, tem que estar com a base da matemática muito bem trabalhada. Beleza? Não vai sair da noite para o dia. Agora, o que você vai estudar aqui? Matemática. Esse daqui é o último edital. Não saiu o edital, a gente sempre estuda pelo último. E provavelmente não venha mudar. Se você pegar, por exemplo, o TJ São Paulo, um concurso que é bem parecido com o do MP São Paulo, o conteúdo não muda. Beleza? Ah, e se mudar? Não tem problema. A gente muda junto. Não fica noiado. Não fica com se. Tá? Se meu pai fosse mãe, eu tinha duas mães, na verdade. Então, não. Não viaja. Faz o que tem que fazer. Bem feito. Então, vamos lá. Primeira coisa. Operações com números reais. O que vale destacar aqui de operações com números reais? Vale destacar o estudo das frações. Vale a gente destacar o estudo das frações. Por que destacar o estudo das frações? Porque é a parte que eles mais vão cobrar de vocês ali dentro. Tá? Tratando-se de o Unesp. MMC, MDC. Cara, ó. Aqui é a esteirisco nisso, né? MMC e MDC. Eles cobram muito. Tá? E tem macete. Tu não consegue interpretar. A gente te ensina a interpretar. Razão e proporção. Tem o mantra do método MPP. Mas olha só. Quando ele bota razão e proporção, fica ligado em que? Divisão proporcional. Tá bom? Também. Beleza? Fica ligado em divisão proporcional. É bom dar uma estudada porque eles podem cobrar. Tá bom? Já vi de tal de botar e cobrar. Então, não tem mistério. Porcentagem. Cara, assunto certo. Regra de três simples e composta eles adoram. Média aritmética simples e ponderada também. Juros simples eles até cobram, mas assim, não é aquela coisa que eles mais cobram. Beleza? Mas assim, dá uma atenção. É óbvio que tem que dar atenção em tudo. Eu estou botando de asterisco aquilo que tem maior incidência de cair. Tá? Equação do primeiro e segundo grau. Vale lembrar esses dois aqui. Deixa eu ver se mudou. Tá. Calma aí. Equação do primeiro e segundo grau. Sistema repetir. Equação do primeiro e segundo grau. Sistema de equação do primeiro grau. Isso aqui, galera. A asterisco cão. Tá? Porque cai. Só que isso cai em cima de problemas do primeiro grau. Não vai cair uma equação do segundo grau para você resolver. Vai cair em cima de um problema que cai numa equação do segundo grau. Isso tudo tem passo a passo para você interpretar. Para você chegar ao resultado que a gente mostra no grupo. Para os 5% para os nossos alunos. Então, problemas. Beleza? Vale ressaltar. Sistema de equações do primeiro grau. Eu já falei aqui. Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Cara, há asterisco nisso também. Por quê? Porque tabela e gráfico. Diversas questões tem tabela e gráfico. E, às vezes, de repente, você sai por porcentagem. Então, você tem que interpretar. Isso é muito importante. Sistema de medidas usuais. O que é isso, galera? Isso daqui é a parte de conversões de unidades. Você tem que saber as conversões de unidades. Por quê? No próximo tópico, que é um tópico que cai muito e o Vunesp adora, o tempo todo você vem trabalhando as conversões de unidades. Noções de geometria. Forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. O que vale ressaltar aqui? Importantíssimo. Área e perímetro, Vunesp adora, do quadrado e do retângulo. Tá bom? Mais até do retângulo. Beleza? Quadrado, retângulo e vou botar o triângulo aqui também. Tá bom? Triângulo. Volume, pessoal, a gente foca em cubo e paralepípedo. Tá legal? Lepípedo. Ângulo. Eles não costumam cobrar muito, mas é mais ângulo dentro de triângulo que eles botam e tudo mais. E teorema de Pitágoras, cara, isso daí sim. Por quê? Ele pode começar numa questão de teorema de Pitágoras e pedir a área, pedir o perímetro. Então, importantíssimo. Tem até o macete que a gente ensina no grupo dos 5%, que é o 3, 4, 5, 5, 12, 13, que tu acaba fazendo as questões sem usar o Pitágoras com esse macetão. Isso tudo tá passo a passo lá. Beleza? Então, teorema de Pitágoras. Galera, se você viu aí o que cai e quer realmente gabaritar, você precisa seguir a mesma coisa que a Vanessa Sato, aluna do grupo dos 5% do curso TJ de São Paulo, seguiu. Professores Renato e Marcão, quero deixar aqui meu agradecimento, pois consegui gabaritar matemática no concurso do TJ de São Paulo, o que parecia impossível antes do curso. A GRL, que é raciocínio lógico, eu errei, foi porque deixei o inimigo agir. Tem uma brincadeira nossa, né? Agradeço demais, pois a didática de vocês é maravilhosa. Praticamente, pega na mão para resolvermos a questão. Sinto-me preparada para qualquer outra prova. Obrigado, Vanessa Sato, aluna do grupo dos 5% do nosso curso do TJ de São Paulo. E se você quer que a gente te pegue pela mão para resolver a questão, cara, vem para o nosso curso do MP São Paulo. Tem todo o conteúdo de oficial de promotoria, não só de matemática, mas de raciocínio lógico, e você vai ter mais cinco bônus. Para você ter ideia, nesse curso aqui, nós resolvemos mais de mil questões em vídeo. Não é PDF que largam para você, não. Mil questões em vídeos, resolvidas por nós. Eu e Marcão vamos resolvendo em vídeo mais de mil questões para você, tá? Então, é porque a gente sabe que não adianta você focar só na teoria. E é por isso, galera, que nesse nosso curso do MP São Paulo, para o oficial de promotoria, nós resolvemos mais de mil questões em vídeo. Sendo dessas mais mil, mais de 500 questões são resolvidas de exercícios específicos da VUNESP. Dentro do nosso curso de exercícios do nosso centro de treinamento de provas. Então, você sai dali, cara, muito bem preparado. Por isso que a Vanessa conseguiu gabaritar a prova do TJ São Paulo. E é tudo resolvido em vídeo para você. Para você fazer o quê? Para você destravar a matemática e passar no concurso de oficial de promotoria do MP São Paulo. Galera, então, se você quer ter o mesmo resultado que a Vanessa, galera, não perde tempo. Entra aqui no MP São Paulo, no nosso curso do MP São Paulo. O link está aqui. Ele está com mega desconto hoje. Amanhã pode ser que o desconto mude, tal. Ou até que não tenha desconto, por conta de tudo que nós oferecemos para vocês. Então, não perde tempo. Clica aqui. Está tudo lá no nosso curso. Tem todas as explicações do curso. Tudo que tem no curso. Então, é importante você clicar e vai lá, que está com mega desconto. Beleza? Então, não perde tempo que eu vou estar amarradão de participar. Você tem que pular para o grupo dos 5%, que é o grupo dos alunos da nossa plataforma. O que é grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade. E 5% é o nosso melhor conteúdo, que é pago dos nossos alunos da nossa plataforma. E, ó, se você agora já sabe o que estudar para o oficial de promotoria do MP São Paulo, digita aí nos comentários do vídeo, galera. Agora sim! Assim, eu vou saber que te ajudei a começar a entender a matemática para o MP São Paulo. E se você quer gabaritar, vem aqui para o nosso curso do MP São Paulo para ter o mesmo resultado que a Vanessa. Beleza? E eu estou muito feliz que você chegou até aqui, porque aqui é o canal Matemática para Passar, que te ajuda a destravar a matemática para passar no concurso. Eu sou o Renato Oliveira, e aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada, e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Até uma próxima aula, e te vejo nas aulas do curso de oficial de promotoria do MP São Paulo, para a gente percorrer juntos essa jornada, para você gabaritar até a sua aprovação. Lembra, a gente só vai largar a tua mão quando tiver, quando cair o primeiro salário, e você nos convocar para o churrascão da aprovação. Tamo junto, foi um prazer, até um próximo vídeo, e te aguardo nas aulas do curso do MP São Paulo. Um abraço, até lá, família! Um abraço, até lá, família!